É o Elson de Oliveira, conhecido como Jack Welson. Eu sempre quis ser um boxeador e isso tá dentro de mim e eu quero chegar lá. Tudo está ficando diferente, ninguém vê. O grandalhão aí é o João Batista Rosa, mas todos o chamam de Negro Salvo. Eu luto e não é por uma questão financeira, é porque eu amo mesmo o boxe, eu amo o esporte, amo cuidar da minha saúde. Esse é o dono da academia, Nilson Garrido, professor Garrido. Eu tenho um objetivo, aqui eu quero fazer aqui uma fábrica de campeões. E a fábrica já tem um campeão, é o Fábio Garrido, filho do professor. Aqui a gente não tem pai, aqui a gente não tem o professor louco. Ah, o Fábio é campeão paulista dos meio pesados e não quer parar por aí não. Eu sonho em pegar todos os títulos mundiais, eu quero todos pra mim. Dizem que sonhar não custa nada, mas você já deve ter percebido que na academia do professor louco faltam recursos. Aqui, o preço do sonho parece ser bem maior. Eles usam pedras como pesos. Levantam latas cheias de concreto. Fazem abdominais pendurados. Praticam os golpes em sapos, em pneus e até uma geladeira velha. Acredite se quiser, ninguém reclama. Ao contrário, todos adoram o lugar. Eles forçam bem mais e dão bem mais resultado do que os outros aparelhos. No início, no começo, assim, eu achei meio estranho. Essa é a raiz nossa, a qual nós não queremos nunca, jamais, com a modernidade aqui dentro. Porque no momento que nós colocamos uma modernidade, eu acredito que aquele bloco de raiz, aquela essência nossa, vai mudar. É sofrido. É muito sofrido, mas tem retorno. O retorno é rápido. É com marretas como esta, aqui nesta pedreira, que o professor Garrido e seus alunos fazem uma das partes mais difíceis e surpreendentes do treinamento. O professor dá o exemplo. Os discípulos o seguem. Marreta na mão, mente no futuro. É a primeira vez que eu venho aqui, eu amei. Falei, essa academia que vai me levar para a América, realizar o meu sonho. É hora de se superar, de relembrar os objetivos traçados. Eu sonho em pegar todos os títulos mundiais. Fábio é balconista de uma lanchonete. Vigo Sal, trabalha como segurança. Jack Wilson toca teclados numa igreja. Para eles, cada pedra destruída é mais um passo em busca de um desejo comum. De um dia, poder brilhar no esporte e subir na vida. E com certeza, Deus vai me ajudar e com a dedicação, com a vontade que eu tenho, eu vou chegar lá. A pessoa pode dizer que ele vai ser um campeão de boxe, ele tem que primeiro vencer a si próprio. Se esquivar das dificuldades, e ignorar o cansaço e a dor. As estratégias de Garrido e seus pupilos, para alcançar a glória no esporte. A pessoa pode dizer que ele vai ser um campeão de boxe, ele vai ser um campeão de boxe, ele vai ser um campeão de boxe, ele vai ser um campeão de boxe. A pessoa pode dizer que ele vai ser um campeão de boxe, ele vai ser um campeão de boxe, ele vai ser um campeão de boxe.